Tá, meu gente, deixa eu explicar rapidinho aqui, eu tava falando lá no Twitter, né? O que que rolou? Então, como vocês sabem, eu fui indicada no MTV Mial, beleza, numa categoria. E assim, sempre fui fã da MTV, ai meu Deus do céu. Ia pra casa dos outros pra assistir MTV quando era mais nova. E aí, quando eu recebi, quando a minha assessora recebeu o e-mail dizendo que eu iria participar, e iria concorrer numa categoria, eu fiquei extremamente feliz, louca, pulando, gritando. Parecia que eu tinha ganhado o maior prêmio da minha vida, nem ter ganho o prêmio, sabe? Só em saber que eu ia participar, que eu fui indicada, que eu nunca ganhei prêmio na minha vida. Inclusive, isso é um trauma que eu tenho, porque nem sorteio de negócio de coisa de brincadeira de escola eu não ganhava. Enfim, eu fiquei feliz da vida, né? Aí eu digo, meu Deus, ai, já fiquei pensando no look, ai, não sei o quê. Mas o MTV Meal tá rolando e eu não fui convidada. Porque assim, eu acho que é o mínimo, se você indica alguém em alguma categoria, alguma coisa de algum prêmio, é o mínimo convidar a pessoa. Por mais que essa premiação da pessoa não seja televisionada, porque, gente, eu não tava nem aí se eu ia aparecer na televisão, se eu não ia, não. Eu tava feliz, por quê? Porque eu jurava que ia pra uma festa, um evento da MTV, que era meu sonho, de princesa e por aí vai. Mas não, não fui. E aí o pessoal tá mandando... Eu tava desabafando no Twitter, né? Porque assim, pra muita gente isso é besteira, mas, gente, não. Pro meu trabalho, eu que trabalho aqui com redes sociais, eu que trabalho fazendo publicidade pra marcas e etc., pra mim é importante estar nesses lugares, estar nesses eventos, entendeu? E aí eu não entendi, porque assim, é o mínimo. Se você é indicado pra um negócio, uma categoria do negócio, não é o mínimo você tá lá, né? Eu não queria nem aparecer em canto nenhum, eu só queria passar naquele tapete roça, sabe? E aí eu não entendi.